Você sabia que existe uma maneira correta para disponibilizar brindes e mimos para os seus clientes? Sim, existe uma maneira correta e mais eficaz e no vídeo de hoje vamos conversar sobre isso. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de convidá-lo a fazer parte do meu grupo lá do WhatsApp, onde de tempos em tempos eu abro para interação, peço sugestão de temas e tiro dúvidas. Caso você queira participar, o link está no primeiro comentário fixado. Agora, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que brinde é proibido na Shopee a partir do momento que você não especifica qual é esse brinde. Sim, se você não especificar qual é o brinde que você está dando para o cliente, é contra as regras da Shopee. E aqui embaixo vai o artigo da Shopee que fala sobre isso. Então, da noite para o dia, caso você faça isso, você pode perder o seu anúncio. Além disso, você deixa de otimizar o seu anúncio, já que lá no título você utiliza palavras como brinde, mimo, ao invés de colocar mais palavras, chave específica ou que menciona o seu produto. Ou seja, você pode perder o seu anúncio da noite para o dia e você está deixando de otimizar o seu anúncio. E sim, existe uma maneira que você vai resolver esses dois problemas. Antes de irmos, eu gostaria de lembrá-lo de não esquecer de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim, além de me motivar a cada vez mais gerar conteúdos de qualidade aqui no canal. E também dizemos para o YouTube que, de fato, somos relevantes e engajados. E se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre vídeos de qualidade. Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e, como eu disse, existe uma maneira melhor de você presentear o seu cliente com mimo, com presente. Enfim, uma maneira que você não perca o seu anúncio da noite para o dia, que você otimize melhor o título do seu anúncio e, principalmente, que a sua oferta fique mais agradável para o cliente. A ferramenta que vamos utilizar é a oferta no combo, que fica na central de marketing. Eu vou clicar aqui nela. Agora, eu vou clicar aqui em criar. Aqui, em tipo da promoção, eu vou clicar em presente grátis com gasto mínimo. Vou dar o nome a essa campanha. Vale ressaltar que o nome da promoção não fica visível para os compradores. Então, eu vou colocar aqui um presente que eu vou dar para o meu cliente, que vai ser... Vamos lá. Um vestido canelado. Por exemplo, embaixo, eu tenho o período inicial e o período final da oferta. Então, você vai colocar lá a data inicial e a data final. Eu vou jogar lá para frente. Vou colocar no dia 12 de novembro. Então, ficou do 11 do 8 a 12 do 11. Aqui embaixo é a regra. Ou seja, qual é o gasto que o cliente precisa ter para ganhar quantos presentes. Então, por exemplo, se eu dizer que o gasto precisa ser acima de 50 reais para ele ganhar um presente, eu vou colocar 50 e vou colocar 1. Ou seja, para cada 50 reais que ele gastar, ele vai ganhar um presente. Ah, Cauê, eu posso limitar especificamente a um produto? Sim, você pode. Ah, Cauê, eu posso especificar para três produtos? Sim. Se o cliente comprar qualquer um desses três produtos, ou mais do que um desses produtos, ele vai ganhar esse presente. Eu posso especificar para toda a minha loja? Você também pode. E agora vamos fazer aqui. Então, eu vou salvar. E agora eu vou colocar os produtos que eu quero que, uma vez que o cliente compra esse produto, ele ganha o presente. Então, eu vou adicionar aqui. Então, digamos que eu coloque jaqueta, a jaquetinha bomber, a calça jogger e a calça leg. Pronto, coloquei esses quatro produtos. Vou salvar e vou dizer o presente. Qual é o presente? É o vestido. Pronto, está aqui o vestido. Eu posso escolher as cores, as variações que o cliente vai ganhar de presente. Ah, Cauê, mas ali na jaquetinha bomber, é 37 reais. Então, o cliente precisa comprar duas unidades para ativar? Nessas regras, sim. Ele também pode comprar a jaquetinha bomber e a calça jeans, que vai ultrapassar os 50 reais. E aí, ele vai ganhar também o vestido canelado. Agora, se você quiser fazer especificamente de um produto, então, por exemplo, a pessoa comprou a jaqueta jeans, vai ganhar o vestido? O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui. Eu vou confirmar a promoção, o presente. Eu vou salvar aqui. Salvei. Agora, eu vou voltar aqui. O produto que precisa ser vendido para ganhar o presente é a jaqueta jeans. Não é isso? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é remover os demais produtos e vou manter somente a jaqueta jeans. E eu vou salvar. Mas, o que eu vou fazer para deixar melhor ainda? Eu vou vir aqui e vou colocar 75 reais. Então, ou seja, eu especifiquei que se o cliente gastar 75 reais, ele vai ganhar um presente grátis. Eu especifiquei somente a jaqueta, ou seja, é o produto que a pessoa precisa comprar. Eu especifiquei qual é o presente que ele vai ganhar. Então, basicamente, isso é a oferta de combo. A Kauê, eu não tenho o presente cadastrado na Shopee. Você vai precisar cadastrar. A Kauê, eu trabalho com outros produtos, que eu também dou o presente. Então, você pode criar uma oferta no combo para cada produto que você quer dar o presente. Combinado? Desta maneira, você vai deixar muito mais agradável aos olhos do cliente, o produto mais o presente. Você vai discriminar, de fato, qual é o presente que você vai dar para o cliente. E aí, você não vai ter nenhum problema em relação às regras da Shopee. Combinado? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei tenha feito sentido para você. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça um comentário a si mesmo. Uma sugestão, uma crítica ou mesmo um elogio. Mas tanto o seu like quanto o seu comentário é de extrema importância para mim. Fico por aqui e até o vídeo de amanhã. Tchau. Tchau. Obrigado.